É, né? Já estavam sentindo falta do pai, né? Já estavam sentindo falta do pai. Faz uns três dias que eu não posto vídeo no YouTube e aí eu tava dando uma olhada aqui, o pessoal mandando mensagem pra mim. Por que você não tá postando vídeo? Que não sei o que, tá vendo? Isso aí é bom pra vocês aprenderem a dar valor nos criadores de conteúdo, tá vendo? Porque quando tem vídeo, o povo fala que é vídeo groselha. Quando não tem, o povo fica desesperado criando vídeo, né? Aprenda a valorizar o criador de conteúdo de vocês, que vocês seguem, tá? Porque eu fico muito triste de ver mensagem pejorativa que o povo gosta de ficar fazendo aí. O povo é muito maldoso nos comentários. Mas é aquilo, né, galera? A gente que tem uma vida exposta, a gente tem que submeter a ver esse tipo de coisa. Mas como tem gente, eu fico parando pra saber, mesmo sabendo que a gente tem que aceitar essas coisas, eu fico besta de ver como que o pessoal tem coragem de comentar coisas pejorativas. Assim, ó, feio de ver, entendeu? Então, são coisas que desestimulam a gente a gravar vídeo. Pra saber, eu fiquei três dias, eu por mim ia ficar mais. Mas eu só resolvi gravar esse vídeo aqui porque no meu Instagram só tem gente mandando mensagem disso. O povo já tá indo no meu Instagram já pra perguntar por que eu não tô postando vídeo e tudo mais. Entendeu? Então eu falei, não, deixa eu postar um vídeo aqui só pra explicar pro pessoal o que tá acontecendo, entendeu? Que na verdade não tá acontecendo nada, entendeu? Eu poderia muito bem tá indo fazer uns vídeos groselinha aí, mas o povo não se contenta com vídeo groselinha. Então, vocês que sabem, melhor não postar nada. Eu daqui pra frente, entre postar vídeo groselinha e não postar nada, acho que é melhor não postar nada. Pra quê? Pra eu postar vídeo e o povo ficar falando que é vídeo groselinha, que não sei quem, que fulano tá melhor que eu, que ciclano, que o meu canal é isso, que o canal do fulano é melhor que o do meu, que não sei o quê. Não, então é melhor não postar nada. Entendeu? Se o canal do fulano é melhor que o meu, vai lá no canal do fulano assistir então, uai. Você entendeu? É isso que eu acho, melhor não postar nada. Às vezes eu penso nisso, que é melhor não postar nada. Mas enfim, galera. Ainda assim eu tenho algumas novidades, tá? Eu tô numa sinuca de bico pra desenrolar algumas coisas. E assim, eu ia vender o Sentra, tá? Eu ia vender o Sentra, já tava engatilhado aqui já pra vender o Sentra. Tem quem queira, tá? Tem quem queira e pagar bem no carro. Só que o negócio é o seguinte, quando eu falei que eu ia vender o Sentra, o povo caiu matando. Falei, não vende o Sentra, porque o Sentra é raridade. Você dedicou tanto tempo da sua vida nesse carro, que não sei o quê, nananã. Não vende o Sentra. Vende o S3, essa porcaria aí. Todo mundo falando do S3. Que era pra vender o S3 e não o Sentra. Tô certo ou tô errado? Volta no seu... Não tô errado, não. Pode voltar lá nos comentários, que vocês vão ver, tá? Nossa, tá um calor aqui em Campo Grande, que eu vou te falar, cara. Só muito gelo e coca zero pra salvar. Porque, olha, hoje, galera, hoje tá judiando, cara. Tá uma onda de calor aqui em Campo Grande, fazendo tipo 37, 40 graus. Tá feio de eu tô com o ar ligado, com as portas fechadas. Não dá pra ficar com porta e janela aberta, não. Juro por Deus, é igual frio. Você não pode abrir porta e janela quando tá essas ondas de calor aqui em Campo Grande. Tá? Enfim. Então, beleza. Aí o negócio é o seguinte, galera. Eu tô negociando o S3. Do jeito que ele tá lá. Motor do jeito que tá. Sem motor. Que tem um amigo meu. Que quer. Tá? O S3 do jeito que tá. Só que... Puta, se eu contar pra vocês, vocês não vão acreditar. Ai, meu Deus do céu. Se eu contar, vocês não vão acreditar. Eu não sei o que vai virar, galera. Mas eu acho melhor não falar nada. Tá? Mas ele quer dar um carro na troca. E é um carro que... Era meu. Não vou falar nada, tá? Não vou falar. Mas ele queria dar um carro que era meu. Na troca. Um carro que é novinho. É um carro que eu gosto. Mas eu não vou falar o carro que é. Mas ele queria dar esse carro... Na negociação do S3, ele queria dar esse carro no negócio. Um carro que era meu. Num passado não muito distante. Um carro que eu comprei... Ano passado. Mas eu não vou falar o carro que é. Que eu comprei no fim do ano passado. Enfim, é um carro que vocês odeiam, inclusive. Mas ele queria dar esse carro... No negócio do S3. Eu falei... Putz... Esse carro aí, olha. Eu gosto. Os seguidores não gostam. Mas... Eu faria negócio só pra fazer negócio. Nem que eu pegue esse carro e venda depois. Enfim... Não tô falando que eu tô pegando esse carro pra projeto. Tá? É só pra... Só pra desenrolar o negócio. Pra... Pra... Entendeu? Então eu não sei ainda. Eu tô numa sinuca de bico. Então atendeu. Só pra vocês verem. Depois o povo fala que eu não... Que eu não... Que eu não atendo inscrito, né? Eu, por mim, venderia o Sentra. Tá? E ficava com o S3 e terminava o S3. Eu, Eduardo. Eu, por mim. Mas... A maioria dos comentários que eu vi é o povo falando pra se desfazer do S3 e não do Sentra. Pediu pra manter o Sentra. Falaram até que aceitam sorteio do Sentra, mas dizem que não é pra vender o Sentra. Então tá. Então, tipo assim, eu tô nessa sinuca de bico. Eu tô vendo o que que vai virar. O Passatão, nós vamos continuar o projeto no Passatão. Eu vou comprar umas peças novas do Passatão. Então o Passatão vai ter para-choque novo. Vai ter ar-condicionado novo. Câmera 360 graus. Né? Vai ter bastante foliada nele, assim, ó. Bastante coisa. De tecnologia Redap Display. Vai ter... Até Redap Display vai ter no Passatão. Então assim, a gente vai fazer um dos Passats mais completos que o Brasil já viu. Beleza? O Sentra, apesar... Apesar dele estar na reta final, ainda tem muito pepino pra descascar no Sentra. Por que que tem pepino pra descascar no Sentra? O Sentra tava lá na WR, que vocês viram o vídeo que eu fiz. E de lá ele teria que ir pro Ricardo pra montar o painel. Aí eu falei pro Ricardo. Ricardo, vai lá, pega o Sentra e pode levar pra oficina se quiser. Na hora que ele foi lá pegar o Sentra, o Sentra não queria funcionar. Ele fez uma chupeta lá, não sei o que. Ele disse que quase pegou fogo no Sentra lá. O Sentra tá com problema de aterramento. Então vai ter que refazer o chicote elétrico do Sentra. Porque o aterramento do Sentra tá feio. Entendeu? Então o Sentra vai ter que mexer com a elétrica. Vai ter que montar o painel. E depois vai ter que montar o interior. Aí eu falei com o Tapeceiro Mendes. O Tapeceiro Mendes diz que só consegue colocar a mão no Sentra aqui duas semanas pra montar o interior. Então tipo assim, o Sentra tá enrolado. Tá? O Sentra tá enrolado. Mas na hora que o Sentra ficar pronto, vai ficar capa de revista. Você entendeu? Vai ficar capa de revista o Sentra. Então o Sentra nem adianta também, né? Mesmo que se fosse pra vender o Sentra, agora não ia dar pra vender. Tá cheio de coisa pra fazer nele, né? Então na minha opinião o Sentra... Agora o S3, cara. O S3 o negócio é o seguinte. É... Putz, o pessoal da SPA ficou de arcar com os custos do Sentra lá, de montar tudo... Do S3, não é Sentra não. Tô confundindo aqui. De montar o motor do S3, tudo. Montar as coisas lá, beleza. Montar de novo, eles iam mandar as pés de novo, tudo beleza. Só que assim, eu quero desfazer de um dos carros pra mim colocar um carro novo no canal. Você entendeu? Ou eu vou vender o Sentra ou é o S3. Um dos dois pra trocar em algum carro novo no canal. Você entendeu? E a única pessoa que compraria o S3 do jeito que ele tá é um amigo meu, mas só que ele quer dar um carro na troca. Que vocês não gostam muito. Você entendeu? Ou eu posso vender o Sentra. Sei lá, não sei, galera. É uma sinuca de bico. Mas eu vou ver o que eu... O negócio é o seguinte. Eu sei que uma das minhas missões aqui no YouTube é fazer projeto. Mas dependendo da minha vida pessoal, se eu pego um carro na troca, eu tô visando... Eu tô visando meu negócio pessoal. E não seria pra fazer projeto. Aí eu posso pegar esse carro, vender ele, dar na troca de um carro pra ser projeto, entendeu? Então é devagar que faz as coisas. Mas igual, quer ver, ó... Vocês lembram que eu tinha minha M135? Sim, isso é nos primórdios do canal. Não é todo mundo que conhecia eu na época dos primórdios, tá? Na época eu tinha uma M135 cinza. Eu fui ver... Eu queria vender ela justamente pra fazer um projeto. E aí o que que eu... Na época a oferta me deram um Jetta TSI e mais setenta e poucos mil. E eu peguei, entendeu? Aí o que que eu fiz? Eu peguei o Jetta e troquei o Jetta. Dei no Polo Beats. Você entendeu? Então é isso. Às vezes a gente pega um carro na troca pra gente dar no outro negócio. Agora, fica complicado eu chegar aqui e falar pra vocês, ó, troquei o S3 em tal caso. Vocês vão falar, ó, não acredito, vocês... Você comprou essa bosta de novo, que não sei o quê. Sendo que vocês não sabem... Vocês, a maioria dos seguidores que me acompanham, eles têm pré-conceito. Pré-conceito, exatamente. Vocês já têm um pré-conceito, ó lá. Pegou a caminhonete, pegou o carro que a gente não queria, pegou não sei o quê. Pegou o que a gente não queria de volta. Quem falou que eu peguei o que vocês não queriam de volta? Às vezes eu peguei pra fazer um outro negócio. Vocês não sabem. Você entendeu? Por isso que eu falo, não pode ter preconceito aqui no canal. Eu tenho até medo, se eu for fechar negócio, de mostrar o trem aqui. Entendeu? Porque é meu daily vlog. Eu poderia muito bem não mostrar nada. Igual eu fiquei três dias sem postar vídeo, eu poderia muito bem ficar quieto. Pegar o carro lá, não postar nada, entendeu? Mas é meu daily vlog. Eu vou falar, ó, peguei aqui o carro, vou ficar, não sei quantos dias o carro vai ficar aqui, mas tá pra negócio. Você entendeu? Não sei. Mas é complicado aqui no YouTube. O povo gera preconceito de tudo. Eles têm um pré-conceito. Põe no Google o que é pré-conceito. É quando você acha alguma coisa sobre um terceiro, entendeu? E julga por isso aí. Você entendeu? Que é o que acontece. Na maioria é assim, inclusive. O povo já gosta de julgar sem antes saber da história, entendeu? Mas eu já tô acostumado com isso aí. Não tem nem por que que eu tô falando essa groselha aqui pra vocês. É assim. E quer apostar quanto que mesmo eu falando tudo... Faz dez minutos que eu tô falando, quer apostar quanto que ainda assim vai ter um monte de gente falando groselha nos comentários. Tô nem aí. Entendeu? É isso aí. Aí eu fico mais uma semana sem postar vídeo. Mas enfim, galerão. Tô brincando. Então vamos ver o que vai virar aí. Se eu tiver alguma notícia, eu posto vídeo pra vocês. Beleza, galera? Falou pra vocês. Vim aqui só pra dar uma satisfação. Porque eu vi que tem gente perguntando, mandando mensagem. Então é isso. Beleza? Tá tudo em ordem.